Vinde e Vede é o nosso programa de Léxio Divina aqui da Voz Católica da Arquidiocese de Juiz de Fora. Estamos louvando a Deus porque estamos vivendo o centenário da nossa diocência. Chegamos até você graças ao patrocínio do Colégio Santa Catarina, legado que inspira, educação que transforma o Colégio Santa Catarina, é também aqui de Juiz de Fora. Estamos no capítulo 40 da história de José. Você sabe que José continua preso, ele ficará preso há alguns anos, inocentemente, ele esperou. Deus realizará os seus planos também ali na prisão, onde o que José faz é abençoado. Acolhemos hoje, então, continuando a história de José, para a nossa leitura, Gênesis 40, 5 a 8. A nossa tradução é a tradução da Bíblia da CNBB. Nossa leitura. Certa noite, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho, cada qual com um significado diferente. Ao entrar pela manhã, José os encontrou com o rosto abatido. Perguntou, então, aos ministros do faraó, que com ele estavam presos ali na casa do seu senhor. Por que estáis hoje com o rosto mais triste? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o interprete. José disse, por acaso não cabe a Deus a interpretação dos sonhos? Contai-me os seus sonhos. Por essa leitura, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa meditação. Estamos acompanhando José ali nesses anos que ele permanece preso. Ele administra a prisão, cuida dos prisioneiros, comida, trabalhos e etc. E aqui ele cuida especialmente dos dois ministros. Aquela prisão recebeu, enquanto se faz uma investigação, recebeu dois ministros do faraó, ministros importantes, o copeiro e o padeiro. Naquele dia, como a gente ouviu, José os encontrou mais tristes. Importante aqui, palavrinha mais, né? Um prisioneiro sempre triste, porque está preso, impedido de levar sua vida normal adiante. Estes prisioneiros são importantes, pessoas importantes, que não esperavam a prisão e caíram, então, em desgraça por alguma denúncia e estão agora sob investigação. Então, são prisioneiros sob investigação. Poderão perder o cargo, poderão ser levados à morte, estão apreensivos e tristes, mas neste dia estão mais tristes. Ambos, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos. Sonhos de significado diferentes. Nós já sabemos que os sonhos fazem um pouco parte da história de José do Egito. Ele já sonhava lá, quando era criança, né? E estamos vendo o sonho dele de criança se realizar. Os irmãos ficaram enciumados com aqueles sonhos. Ele agora está aqui ouvindo os sonhos destes dois ministros e depois ouvirá e interpretará, como nós sabemos, o sonho do faraó. E isto fará dele primeiro ministro. Esse é o enredo, mas dentro do enredo tem o significado. Que o texto bíblico não deixa de nos apresentar. Havia muita superstição acerca dos sonhos. Até hoje existe, né? Muita superstição. Mas aqui a Bíblia ensina que Deus pode revelar seus planos através de tudo, através também dos sonhos. Por isso, na nossa meditação agora lembramos, né? Que Deus é o intérprete de todos os sonhos. Nada escapa a ação de Deus e nem mesmo o sonho escapa a ação de Deus. E o sonho pode revelar aquilo que Deus pede de nós, como, aliás, José de Belém também teve, por sonhos, revelado aquilo que Deus queria dele. Quem tem fé recebe a palavra divina a cada instante, a cada segundo. Deus não precisa de minutos para nos falar, nós precisamos de minutos para escutá-lo, mas ele age eficazmente e totalmente sobre nós a cada instante. Que possamos acolher a sabedoria divina que conduz a vida de José. Ele administra e tudo vai bem porque ele tem a sabedoria divina e ele pode entender aqueles sonhos porque tem a sabedoria divina. Por esta meditação, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Falemos ao Pai querido na nossa oração. Estamos aqui diante dele, derramando nosso coração nessa prece. Pai de bondade infinita, que nos falais sem cessar e nos falais também aqui nesta léxio divina. Ajudai-nos a escutá-lo, escutá-lo com sabedoria, escutá-lo com obediência, escutá-lo no silêncio, escutá-lo no sonho, escutá-lo no meio da cidade. Ajudai-nos a escutá-lo, Pai, sempre. Para que essa escuta atenta, obediente, nos faça discernir a vossa vontade a nosso respeito. Discernindo esta vontade, encontramos a alegria que partilhais conosco. Isto vos pedimos, Pai de bondade, que cumpramos com toda alegria e disposição, como Maria, a vossa santa vontade. Isto vos pedimos, por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos sempre dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Chegou a nossa contemplação. Contemplemos a ação de Deus na nossa vida. Contemplemos Deus que nos toca com a sua graça de muitas formas. Também no sono. Contemplemos a beleza, a docilidade e a bondade de um bom sono, para que ali também a gente encontre aquilo que Deus quer nos falar. Contemplemos Deus que nos fala sem cessar. E por esta contemplação, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim terminou nossa Léxio Divina de hoje, o Vim de Vede. Chegamos até você graças ao apoio do Colégio Santa Catarina, aqui de Juiz de Fora, legado que inspira, educação que transforma. Fique na paz do nosso Deus. Fique na paz do nosso Deus. Fique na paz do nosso Deus.